Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre cor na perspectiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegarem uma foto de uma montanha ou forem no próprio local e olharem ao longe assim, vocês vão ver que quanto mais próximo do horizonte ou seja, quanto mais longe do observador, menos nítido fica a imagem menos nítida e a cor, ela vai assumindo a cor da atmosfera, tá? E quanto mais próximo do observador, mais definido ficam os objetos, tá? E com as suas cores reais. E eu vou fazer esse céu, céu lisinho hoje. Lisinho, eu vou botando água no meu pincel e aí eu vou descendo até ficar bem clarinho. Então a gente foi trazendo a paisagem pra frente, agora aqui nesse plano eu tô definindo né, as árvores com maior definição. Lembrando que a gente começou com o céu, azul cerule aqui no céu. Aí a gente fez as montanhas de plano de fundo também, usando o mesmo azul cerule com um pouco do azul ultramar, que depois eu fui descendo e fui usando. As camadas de trás, elas se misturam mais com a atmosfera e à medida que a gente vai trazendo pra frente, a gente já vai ter uma cor mais forte, mais marcante e os objetos mais definidos, tá bom?